Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios que o eucalipto traz para a nossa saúde. O chá de eucalipto preparado aí com essa planta medicinal é uma bebida rica em taninos, flavonodes, adeidos e óleos volátios, como o sineol e o terpineol, que são substâncias com ação antisséptica descongestionante e antipasmódica antimicrobiana, capazes de auxiliar no tratamento de gripes, resfriados e até sinusite. Além disso, o chá de eucalipto possui propriedades antioxidantes capazes de prevenir infecções do sistema respiratório. Esse chá pode ser preparado com folhas de eucalipto, que pode ser facilmente compradas em hervarias, lojas de produtos naturais e até farmácias de manipulação. Embora não sirva para substituir o uso de remédios indicados pelo médico, pode ser usado para complementar o tratamento médico devido aos seus benefícios para a saúde. O chá de eucalipto apresenta vários benefícios para a saúde, sendo os principais. 1. Combate a tosse com catarro. Esse chá contém propriedades que ajudam a combater infecção respiratória e deixar as secreções brônquicas mais líquidas, ajudando a eliminar o catarro com mais facilidade, combatendo a tosse com catarro causada pela gripe, resfriado, rinite, sinusite, adenite, amidalite, asma e bronquite. 2. Alivia também inflamações. As folhas de eucalipto possuem óleo volátil com o sineol e também o terpineol, com propriedades anti-inflamatórias analgésicas, que auxiliam no tratamento de infecções respiratórias, ajudando a aliviar o mal-estar e também a desinchar o trato respiratório, sendo uma boa opção para gripes e resfriados. 3. Melhora também a digestão. Esse chazinho, além de combater infecções respiratórias como gripe, resfriados e sinusite, ajuda também a descongestionar as vias aéreas, podendo ser usado para melhorar a respiração, desobstruir as vias respiratórias e desentupir o nariz. 4. Estimula e aumenta a imunidade. Este chá aumenta a imunidade porque melhora a função das células de defesa e os glóbulos brancos, especialmente os monocitos, aumentando a capacidade do corpo em combater infecções. 5. Combate infecções. Se é irresponsável por causar doenças gastrointestinal, ele ajuda a combater bactérias urinárias. 6. Combate também o mau hálito. O chá de eucalipto possui ação antibacteriana e antisséptica devido ao eucalitol presente na sua composição, que ajuda a eliminar as bactérias que causam o mau hálito. 7. Agora, para preparar o chazinho, é bem simples. Você pode aumentar e incrementar o chazinho, tá bom? Aqui nós usamos 10 folhas de eucalipto, 200 ml de água, 3 rodelas de limão e usamos também aí um dente de alho. Misture tudo muito bem e quando ferver, desligue o fogo, espere amornar e pode tomar. É uma delícia, quentinho, morninho, ajuda aí a tratar esses problemas que mencionamos no vídeo para vocês. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!